Finalmente Ayakos de Garuda despertado aqui na minha conta e nesse vídeo gostaria de comentar com você o que eu achei do Ayakos de Garuda Será que ele compete com a Best Seller, formação de congelamento também? É sobre isso que a gente vai falar nessa review aí sobre minhas impressões do Despertar da Armadura, beleza? Porque o Ayakos acaba que ele entra num tier muito próximo da formação de gelo Que pra você também ter a melhor formação controle no jogo, você vai precisar de despertar o Camos de Aquário Então acaba que o Ayakos vira um concorrente direto na hora que você vai decidir despertar um novo personagem Camos de Aquário ou Ayakos, quem que você quer ter o melhor controle na conta Beleza? Então apresentando aqui o meu Ayakos, essa aqui é a build que eu estou testando, ele e tal Você tem que investir aqui nessa última skill de preferência, né? Por causa que o CR é feito nela também A vantagem do Ayakos, primeiro, up skill Você não precisa upar tantas skills dele Na verdade você nem precisa upar skill dele, você precisa só de 2 skills Sei lá, 1, 2, 1, 2, você já tem o Ayakos pronto O Camos ele ficaria quase a mesma coisa O Camos ele precisa de 4 up skill pra ele ficar legal No caso o Camos seria 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, mais 1, né? Você precisa upar esse skill aqui no level 3, depois você decide qual skill que você vai upar Eu decidi focar aqui no suco congelante Porque as minhas builds de tudo praticamente são os ataques básicos, né? Então é Sasha, é Artemis, é build sem energia que a gente vai deixar os dois para o Camos divino Então eu uso muito ataque básico e deixo o skill assim Para aqueles momentos que são bem menores do que ataque básico Para ele usar o skill depois A skill 3 dele eu nunca uso e é flopado, né? Mesmo no nível 1 que eu estou, ele não causa dano Então, referente a skill O Ayakos, ele fica um pouquinho na frente, mas é quase a mesma coisa Dois para quatro Dependendo de você já tem essas cópias, né? Dependendo do tempo da sua conta Você já tem o Ayakos e o Camos Só por cópia já pegou aí os up skills dele, né? Então, outro detalhe também Do Ayakos é que ele é interessante Com o show M&M Dá para jogar com ele sem o show M&M? Até 10 Mas vai ficar muito, muito estratégico mesmo Já que ele só vai voltar a controlar Depois de uma outra rodada Então vai ficar rodada sim, rodada não Então, rodada útil, rodada não útil Isso aí é um problema do Ayakos E automaticamente você vai precisar de um show M&M Para você ter o potencial máximo do Ayakos Dá para jogar com ele sem? Às vezes o inimigo tem um shiryu divino Você quebra o combo do inimigo na rodada 1 E aí você consegue fazer muita vantagem Às vezes ganhar na própria rodada 2 Porque você acabou com o inimigo na rodada 1 Só porque o Ayakos controlou Você pode Mas, a partir da rodada... Se a luta dura a rodada 2 Dura a rodada 3 4 O show M&M vai fazer falta Principalmente se você precisasse Do controle do Ayakos Na rodada 2 E é um controle muito Muito roubado Porque você vai perder 2 personagens Show M&M e Ayakos Para tentar tirar 3 personagens do inimigo Sendo que 1 é garantido 2 vai depender de acerto de status Beleza? O acerto de status dele Dá uma flopada Está bem... Bem mais ou menos Então, é porque o acerto de status dele É 55% E é independente do level Isso aí é muito bom Porque é mais um reforço Que você não precisa Zumbar essa skill Ele vai mais Para sua skill 3 Que ele realmente Vai buffar Aqui Roubar... Devolver O PV e tal O ataque O buff de ataque dele Mas ele não causa muito dano Também Eu não vi ele causando Muito dano Eu não consomei ele de dano Para falar a verdade Mas, mesmo que eu consomei ele de dano Eu não imagino que ele vai causar O dobro de quase nada Então Ele vai causar muito pouco dano Beleza? Continuando aqui na avaliação Do Ayakos vs. Camus O Camus Já precisa do Dual Camus Para você usar o Camus Divino O seu potencial máximo Você vai precisar Do Camus de Aquário O Pado Então, acaba que fica elas por elas O Ayakos Potencial máximo Chu MM Camus Divino Potencial máximo Aquário É o Camus clássico Tá? Então, acaba que você Vai precisar Despertar um personagem E upar outro Então, isso aí Já deixa o personagem Um pouquinho mais caro Se você Tá pensando na formação de gelo E não pretende Upar o Camus Divino Eu acho que não vale a pena Despertar o Camus Clássico E se você tem o Ayakos Mas Não tem o Shun Nem precisa estar despertado Mas precisa pelo menos Estar o Pado de skill, né? O Shun Que não cura Melhor nem pôr também É Aí acaba Só se traça Nível ouro, talvez Aí acaba que Você vai precisar sim De dois Personagens Isso também Prejudica no banimento Tá? O Camus Divino E o Ayakos Vão ser muito mais banido Que o Camus normal E o Shun MM Isso aí é um fato A galera É Tem um ódio De controle Eu tenho um ódio De controle Quando eu vejo inimigo Com controle Eu bano os controles, né? Porque normalmente Eu quero fazer alguns Combinhos e tal Pra fazer normalmente Vídeo Eu jogo o PVP Normalmente Pra fazer vídeo Acaba que Aí eu vejo controle A galera Bane Outro detalhe legal Também Tanto na formação De Ayakos Quanto na formação De gelo Também É Você utilizar Cinco inimigos Saiba que você tem Pra também Tentar surpreender Então você teve duas vitórias Vai sumir lá O Ayakos O Camus Aí você pode jogar E vai surpreender o inimigo Então é um momento oportuno Pra você banir eles Porque eles só são banidos Quando ele aparece Normalmente na lista De banimento pro inimigo Normalmente a galera Não bane Controle Exceto a Comandante Pandora Porque aí A vaca é fora da curva Agora Referente A Quem que você acha Melhor atualmente Cara É muito difícil Porque vai depender Muito mais Da formação inimiga Do que Da sua Formação O Ayakos Ele é mais Game Change No meta atual Porque Meio que ele não tem Muitos Scalters Né Por exemplo A maioria dos personagens Podem ser exilados Todos os personagens Praticamente Podem ser exilados Exceto o Borboletão Se eu não me engano Quando ele tá Na forma De Borboleta Que é imune Não tenho certeza agora E também O atordoamento Meio que Consegue atordoar Vários inimigos Também Ele consegue Calterar a Saori Então isso aí É bem da hora Agora Referente a formação De gelo A formação de gelo Tem um controle melhor Assim A longo prazo A partir da rodada 2 Então uma rodada 1 Normalmente Do Ayakos Vai ser melhor Normalmente O Camus Divina Ele não consegue controlar Tão bem Obviamente Vai ter RNG Vai ter vezes Que ele vai controlar 6 Vai Mas isso aí Não é realidade A maioria das vezes Ele controla 1 2 Chorando 3 E ele tem Speed Lá no fim Ou seja Você não vai cosmar O Camus de Speed Você vai cosmar O Ayakos de Speed Fazendo com que o Ayakos Consiga quebrar Muito mais fácil O combo do inimigo Tirir o Divino Sukiyo com o Doku Divino Por exemplo O Camus vai deixar O combo do inimigo Todo rodar Para ele atacar Porque ele só vai ficar Na frente de Afrodite Praticamente E Saga Maligno Que já perseguiu Seu time Inclusive o Saga Então nesse quesito O Ayakos É melhor Porém A partir da rodada 2 Principalmente rodada 3 O Camus Já começa a disparar Porque ele já começa A controlar muito No seu segundo ataque O inimigo já está Cheio de selo de gelo Já consegue Rebentar muito O Camus Consegue às vezes Fazer o time do inimigo Virar picolé E assim Você vencer Então Qual que é o melhor Não tem melhor Simplesmente Qual que você curte mais Com a formação de gelo Ou o Ayakos No geral Eu acho os dois muito bons Eu acho que os dois Tem que ter na conta E é isso Do referente Ao Ayakos É um personagem Muito da hora A formação de gelo É muito da hora Mas as estratégias São um pouquinho diferentes O Ayakos É mais para Rebentar o combo Do inimigo Igual eu vou fazer aqui Eu já vou Já perdi no speed Para a Artemis Não podia fazer nada E já levantei o Shiryu Por exemplo Que é um personagem Muito foda No meta atual Que consegue controlar Times Que demoram Você vencer mais Por exemplo O cara tem uma Persephone O cara tem uma Saori Tem um Shou MM E você está custando Causar dano nele Aí um Camus Poderia ser melhor Porque como a luta Vai estender mais O Camus pode ser melhor Porém Aqui já tem uma vantagem Do Ayakos Do Ayakos Frente ao meta Nós temos o Borboletão No meta Dá uma quebrada No Camus divino Temos o Tanatos Que quebra as pernas Também Da formação de gelo Dá para você usar Um atacante Para tentar eliminar O Tanatos E tal Até dá Mas o Borboletão Enche o saco E o Shou MM Também fica tirando O selo de gelo Do Camus Então você vê Que o Ayakos Tem mais prós Do que contra Ainda mais Que você vai poder Usar o Shou MM Caso você não tenha ele Em outros times também Fazendo mais vantagem Então no geral Por uma diferença mínima Eu acho o Ayakos Melhor do que a formação de gelo Mesmo eu curtindo mais A formação de gelo Beleza Mas o Ayakos É uma excelente opção Para você despertar Aí na sua conta Ainda mais Que normalmente A gente vai querer Despertar o Shou MM Porque é um personagem meta Agora Os Camus Já são opcionais O Shou é meio que Obrigatório Você despertar ele Porque ele está muito top No meta hoje Então é isso galera Esse aí foi o vídeo de hoje Comentando um pouquinho Sobre o Ayakos Do que eu acho dele Comparado a formação de gelo Comenta aí se você concorda Se você discorda Referente aos meus argumentos Aqui do Ayakos Perante a formação de gelo E se Você acha que Outro controle Pode competir Tipo o Minus Contra esses dois Deixe aí nos comentários E nos vemos No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON